O anúncio da agência de viagens era tentador. Por pouco mais de R$ 349,00 no Pix, se oferecia uma excursão de cinco dias em Caldas Novas, com transporte, hotel, alimentação e passeios. A empresa de Rio Verde também tinha uma oferta parecida, no valor de R$ 699,00 por casal. Mas tudo isso não passou de propaganda e dezenas de pessoas que esperavam diversão ficaram no prejuízo. Os investigados atuavam por meio de rede social, prometiam viagens, realização de sonhos e ofereciam um parcelamento vantajoso. Então a vítima praticamente pagava a viagem inteira de forma parcelada. Porém, na data da viagem, ela não ocorria. A investigação já identificou 40 vítimas, a maioria das cidades de Rio Verde e Santa Helena de Goiás. O prejuízo passa dos R$ 70 mil. Dois envolvidos já foram presos e a polícia acredita que mais pessoas foram vítimas desse golpe. A gente acredita que há mais vítimas que ainda não registraram a ocorrência. E após a Polícia Civil investigar, representar pela prisão preventiva, na data de ontem, foi cumprido os mandatos de prisão preventiva no município de São Paulo, sendo que os investigados estão sendo transportados para Rio Verde, onde estarão em disposição da justiça para responderem na forma legal. Para não cair em golpes de agências de viagens, desconfie se o valor do pacote estiver abaixo do de mercado. Antes de pagar, consulte o histórico em sites como o Reclame Aqui, o CNPJ, data de fundação, endereço, telefone, e-mail e outros canais de contato. As agências e profissionais precisam ter registro no Ministério do Turismo. A consulta pode ser feita no site www.cadastur.turismo.gov.br. Mesmo que a agência de viagens aparentemente não tenha problemas, opte pelo pagamento com cartão de crédito, que geralmente permite a contestação de compra em caso de fraude.